É dupla de criminosos mesmo, de bandido, safado, tem que estar na cadeia, dando golpe nas pessoas. Aquele mesmo golpe que a gente vem mostrando sempre, sabe? O golpe do novo número. Só que neste caso é um desdobramento de uma ocorrência que já tinha acontecido lá em janeiro, em que três pessoas foram presas, agora mais presos. Vamos saber mais detalhes com o delegado Cássio Arantes. Boa tarde, delegado. Seja bem-vindo aqui conosco, ao vivo. Delegado, conta pra gente nesse caso em específico o que aconteceu. Bom, a gente tem uma sequência de uma investigação que a gente batizou de Operação Cerco. Numa primeira ocasião, três indivíduos foram presos, dois na cidade de Trindade, um em Goiânia, no meio de janeiro, aplicando um golpe, uma vítima do estado do Rio de Janeiro. A partir dessa prisão, um montante foi recuperado em dinheiro e, com dados obtidos nessa investigação inicial, acabou se descobrindo que mais duas pessoas tinham envolvimento nesse golpe. Elas foram responsáveis por receber também parte desse dinheiro. Um deles, além de agenciar, fazia a busca desse dinheiro em espécie que os laranjas depositavam. Identificados eles, foi feita uma representação junto ao Poder Judiciário. Ontem foi deferido e cumprido dois mandados de prisão preventiva e busca e apreensão. Na busca e apreensão, além de alguns objetos, foram apreendidos eletrônicos. E nesses eletrônicos, a gente acabou observando que já suspeitava que eles continuam praticando esses crimes, inclusive os dois presos de ontem. Um deles continua mantendo contato com um preso em janeiro que está recolhido e na cadeia. Peraí, peraí, peraí. Dentro da cadeia, o rapazinho está lá com o celular mantendo contato com quem está aqui fora para continuar aplicando o mesmo golpe pelo qual ele foi preso. É isso mesmo que eu entendi? Exatamente, ele preso na cidade, a princípio na cidade de Trindade, continuava mantendo contato com um indivíduo, de um dos indivíduos que foi preso ontem, justamente para continuar aplicando esse mesmo golpe. E esses que foram presos ontem, né? O que ele disse para a polícia? Bom, eles acabaram confessando, um confessou que de fato recebeu parte do dinheiro em sua conta e o outro acabou confirmando também que tinha a missão de buscar esse dinheiro, apesar de tentar negar a efetiva participação na associação criminosa. Porém, agora, com esses novos elementos, com a prisão deles e com os eletrônicos apreendidos, a gente, além de confirmar a suspeição inicial contra eles, acabamos identificando a possibilidade de várias outras vítimas de um prejuízo ainda maior e da participação de mais integrantes do esquema criminoso. Delegado, a gente sempre fala aqui, né? Mas vamos repetir para quem está assistindo a gente um conselho de delegado de polícia que está à frente aí dessas investigações. Como é que a gente faz para não ser vítima de um golpe? Bom, a engenharia social desse golpe envolve exclusivamente mensagens de texto. O golpista entra em contato com aquela vítima se passando por algum parente através de mensagens de texto. A orientação que a gente deixa para que não se caia nesse golpe é, primeiramente, entrar em contato com a pessoa que está entrando em contato com você no telefone que você tem salvo na agenda. Se não for possível, ligue nesse número que está te mandando a mensagem, entre em contato e converse de voz. Porque a voz, obviamente, não é impossível se imitar, mas é bem mais difícil. Então, tente fazer essa confirmação primeiro e jamais faça esse tipo de transferência, ainda mais para a conta bancária de um desconhecido. Tá aí, né, Luares? A gente tem que ver, nesse caso aqui em específico, mostra para a gente mais uma vez, aqui o estelionato tem que ser realmente reavaliado em questão penal. porque é uma pena muito pequena para um crime de tamanho e gravidade e o cara que entra nessa parece que é aquele pau que nasce torto, nunca se endireita, né, não? Ele não quer saber, continua e ali vai, vai acumulando aquela peninha ali e não dá nada para ele no final das contas e a polícia quase que enxugando gelo. Mas ainda bem que a polícia está aí realmente animada para trabalhar e colocar esse povo na cadeia.